E com a Suelen, também o Renato nos bastidores do Universo dos Pássaros e do Manual das Aves. Vamos lá, continuando mostrando as aves maravilhosas. Olha aí, Congo e Gala, hein? Aqui é outra paixão. Outra paixão. A Gala, eu me surpreendi bastante. Sério? Me conta aí. Tanto de lindeza, né? Maravilhosa. Mas ela é muito doce. Muito, muito doce. Muito calma. E os gritos não são, tipo, não é berro, sabe? Ela grita, mas é baixo. Assim, a vocalização não é alta, sabe? Até já visitei alguns criatórios e vejo que o nível do ruído não é estridente, sabe? Que nem cacatua é uma ave que grita alto, né? Se você for comparar o grito de uma cacatua alba e uma arara canidé, o grito da cacatua é mais alto, né? Então é mais ardido. Mas não é frequente. Então o da cacatua de Gala... O pessoal é um timé, eu falei conga, é um timé. É um timé. Verdade. Estou vendo que ele é menorzinho. A Gala é muito tranquila. Eu gostei muito de uma ave pra pet, assim, sabe? A gente tem a fêmea, a Meg, essa aí. Aí estamos em busca de um machinho aí. Quem sabe não apareça pra fazer um parzinho pra ela. E aí tem a Gaia, que é o papagaio do timé. A gente recentemente adquiriu um parceiro pra ela, mas ainda não estão juntos. É o Nicolau. Porém, eu me surpreendi pro ruim com o papagaio do timé. Eu gosto muito, é uma ave sensacional, super pet. Mas eu sempre ouvia muito que o timé era muito mais manso que o congo. Que o timé era muito mais dócil, muito mais brincalhão. E com as duas experiências que eu tive, que tem o a Gaia e o Nicolau, meus congos, eu tenho três congos, eles são muito mais mansos. Tanto de contato, como brincadeiras, como docilidade, sabe? Então foi uma coisa que me pegou muito. Porque eu sempre ouvi que o timé era muito mais brincalhão, que era muito mais pet. E eu fiquei super com isso na cabeça. E aí, nesse lado, me surpreendi por ruim, né? Negativamente. Mas tu sabe que nos criadouros, Sueli, que eu visito, é o que você tá falando, assim, é verdade. Porque o congo, ele é mais calmo e o timé, que é uma subespécie. Até eu confundi, pessoal, porque conforme o ângulo da foto, o congo, ele é maior e tem a cauda bem mais vermelha embaixo ali, né? E é bem maior, assim, de tamanho. Mas, assim, nos criatórios, Sueli, o timé, eu sinto que ele é mais agitado. Então vai ser a tendência lá como pet também. E já os congos são muito amados. Então pode ser que seja comportamento da espécie mesmo, né? E eu fiquei até sabendo que o congo cria até melhor que o timé. Assim, mais fácil, né? São mais tranquilos na reprodução. É, o congo está já se disseminando bem mais. Tem muitos criadores aí. E é interessante. Só o congo, se não me engano, demora um pouco mais do que o timé aí para ficar maduro para a reprodução. Mas não é muita diferença, não, viu? Eu acredito que, acho que é dois anos, um ano, um ano e meio, uma coisa assim é diferença. Mas o timé começa a reproduzir antes. Vamos lá, então. E a gala, pessoal? A gala é maravilhosa. Só carequinha que nem eu tem que ter cuidado. Porque eu lá no Adalberto, eu entrei no viveiro das galas e são todas mansas. Elas estavam disputando para ficar na carequinha do Bill. Aí você sabe, as garrinhas, elas tentam se agarrar aonde não tem cabelo. Vão se agarrar aonde? No corinho da cabeça. E a gala é muito... Eu vejo uma calopsita mesmo, sabe? É a unha mesmo, o olhinho é o mesmo. É muito parecido. É extremamente parecido com calopsita. Um calopsitão. É, um calopsita grandona. Tem até uma... Acho que eu já deve ter visto na internet que fizeram uma cruz aí, né? Entre a gala e a calopsita. O galatiel. Pois é. Estava vendo. Olha aqui que poto linda. Jandaya, Timé, Congo, Ararajuba. Jandá. A jandaya também. A Ararajuba é fantástica, né? Aquele amarelo e verde das asas lá é maravilhoso. Mas é uma árvore que eu falo que eu quero ter quando eu me aposentar. É? É porque ela é muito... Ela depende muito, assim. Ela é muito carente, né? De fácil... Como que eu posso falar? Ela fica muito fácil depressiva. Sabe? Então ela começa a se mutilar. Então você tem que saber um manejo... Tem que ter um manejo muito redondinho ali com ela pra ela não ficar estressada. Pra não ficar deprimida. Então é uma árvore que... E quando eu tiver mais tempo pra dar atenção pra ela, aí eu adquiro. Eu acredito que sim. Porque Ararajuba até... Eu assisti o vídeo lá do... Do Richard Rasmussen. Depois ele veio pessoalmente até aqui na Soco e Chapecó. Se você quer conferir, pessoal. Você que é da Unitologia. Tem um vídeo em nosso canal aí que eu entrevistei o Richard Rasmussen defendendo aí todos os criadores do Brasil. Assiste e espalhe esse vídeo que é bem interessante. Eu até comentei em off com ele. E ele realmente falou que... Nesse sentido que você comentou. Que Ararajuba, ele tinha... Ele tinha, não. Ele tem uma. E eles têm essa dificuldade. Tem que dar muita atenção senão ela começa a se arrancar as penas, né? Então, é uma ave que precisa atenção um pouco mais. É bom pra quem está pensando. Aqui, os da nossa fauna brasileiras são fantásticos também, né, Sueli? Toda essa linha de marianinhas também, de jandaias, são lindas. Eu queria que fosse mais fácil a liberação pra um criatório de silvestre, assim, sabe? Porque, assim, tem alguns estados que permitem, mas aqui em São Paulo mesmo você não consegue mais abrir um novo, né? Então, eu gostaria que fosse mais fácil. Eu teria essa vontade, sabe? De reproduzir essas espécies. Mas eu acredito, e eu torço, sempre falo aqui, Suelen, tem várias pessoas que nos acompanham também de órgãos públicos, que são meus amigos aí. E eu acredito que vai evoluir, porque cada vez mais todas essas pessoas envolvidas, elas vão notar que nós criando aves da nossa fauna brasileira, esse é o grande motivo da preservação. Olha o que aconteceu com várias aves nos próprios outros países. Você sabe que na Nova Zelândia não existe mais o cacarique. Se exterminou. E hoje, em todo o Brasil, em todo o Brasil também, é lógico, mas em todo o mundo, o cacarique é criado em vários países do mundo, então se salvou a espécie. Então você note como é importante nós criadores, né, Suelen? Em criar a própria ave nossa aqui. Seria muito interessante. Tem um banco genético ali, né? Com certeza. Maravilhoso. Vamos seguir em frente, Maurício? Que a Suelen tem tantas aves. Vamos passando. Vamos lá. Olha aí. Olha o Congo aí. Olha o Congo. Só apaixonada. É, você falou agora o Congo, então ele é mais calmo? Como é que é assim a convivência? Então, eles aceitam melhor o toque, sabe? Então, tipo, o time é só quando ele quer, na hora que ele quer, em alguns pontos. O Congo, não, né? O Caio, que é esse que está no meu ombro, ele deixa eu fazer o que eu quero. Aí eu tenho duas outras fêmeas, né? Uma das fêmeas deixa eu fazer o que eu quero, tanto o Renato também, e a outra gosta mais o Renato. Ela deixa eu manejar ela, mas ela gosta mais o Renato. Então, tem essa de ter uma preferência também, né? Mas o Caio é comigo, sabe? De mandar beijo, de conversar. E os congos, eles são muito inteligentes, né? Eles têm uma cognição de uma criança de 5 anos de idade. Então, se a gente treinar, se a gente ficar no pé, eles são super inteligentes mesmo. Eles realmente aprendem. É que assim, eu falo que eu estou com muita ave, porque agora estou no meu limite, assim. Então, mas quando a gente começar a construir realmente o criatório ali, né? A gente expandir, aí eu quero ter um espaço para eles, para eu conseguir ficar mais ainda com eles. E aí sim, poder treinar, né? Fazer tudo, assim, o que eu tenho vontade. Fazer um viverão, tal. E poder ficar com eles melhor, assim, sabe? Até porque o Congo é um papagaio, tá, pessoal? E papagaio, eles são um pouco mais de escolher mesmo. Inclusive o nosso aqui. Mas o Congo, assim, falando deles, Sueli, porque o pessoal pede muito, inclusive aí, dos ringnecks. Porque esses piscitacídios, tá, pessoal? Que é o Congo, papagaio, o papagaio do Senegal. Esses piscitacídios de grande porte, eles são repetidores de sons. Então, as pessoas passam o recado para nós aí. Ah, o ringneck fala. Ah, o Congo fala. Pessoal, eles não falam. Se você não ensinar, que a Sueli vai comentar agora, se você não ensinar, eles não vão aprender. Porque todas essas aves, eles repetem sons. São repetidores de sons. E como é que é com os teus Congo? Você conseguiu ensinar bem? Como é que é? Eles falam? Como é que funciona isso? Falam, falam bem. Dois Congo a gente ganhou, nem um a gente comprou. O Caio eu ganhei, a Lula eu ganhei. Ou melhor, foi uma troca, e a Lua a gente comprou, e ela é importada. Então, da Lua, ela chegou falando umas coisas que a gente não entendia nada, porque ela veio realmente da África. E fazia uns barulhos muito estranhos, falava que parecia bomba, parecia polícia, sabe? Uns barulhos bem estranhos. E o Congo tem artigo falando que eles não só repetem, eles realmente entendem o que estão falando. Tem artigo realmente que fala do Congo. Então, foi estudado a questão do Congo. E eu li até um livro, não sei se você já leu, da Irene Peppenberg, que é o Alex Eu, que ela explica muito ali, né? Do que ela fez, de como que foi tudo, treinamento e tal. E que gostoso. Eu realmente queria ter tempo para treinar, sabe? Porque eles são aves realmente ativas, que precisa trabalhar a cabecinha, se entendiam fácil. Então, a gente tem que colocar coisas para eles fazerem, para eles brincarem, fazer enriquecimento ambiental, alimentar, cognitivo, sensorial. Então, é bem importante não deixar a ave entediada, né? Tem uma gaiola legal, com espaço legal. Aqui a gente tem um tamanho bom, porém eu quero algo bem maior, por isso que a gente vai começar a construir e tal. E para eles realmente, né, fazer o que eles gostam de fazer, que é despedaçar, brincar, trabalhar a cabecinha. E eles pedem muito contato nosso, né? Quando as aves são mansas, eles precisam desse tempinho. Tem gente que fala, ah, é só tirei da gaiola, tá bom. Não, se ele tem um apego a você, ele quer ficar um pouco perto, ele quer ter o contato, sabe? É bem importante. E aí, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.